1, 2, 3 Quando você se sente só E todas as tardes são iguais Você não sai do mesmo lugar Você não sai do mesmo lugar Jogue a voz pra cima e grita Aperra, xinga, esperneia Faça o mundo te ouvir Pode dizer que eu sou louco Mas sou louco a mais No mundo pra você ouvir e aprender Eu posso me fazer de bobo Mas o bobo desta corte Vai ensinar o povo a viver Quando você não sente dor Nem mesmo ódio ou amor Você não sai do mesmo lugar Você não sai do mesmo lugar Jogue a voz pra cima e grita Aperra, xinga, esperneia Faça o mundo te ouvir Escuta aí Pode dizer que eu sou louco Mas sou louco a mais No mundo pra você ouvir A aprender Eu posso me fazer de bobo Mas o bobo desta corte Vai ensinar o povo a viver A viver Pode dizer que eu sou louco Mas já somos maioria Mas já somos maioria E quem diria O louco é você Eu posso me fazer de bobo Mas o bobo que eu confundo É um mundo que eu não sei viver